Olá, minha gente! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus! Aqui quem fala é Adriano Viveira, do canal Ateletrica Crochês. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como eu faço a união dos meus square. Essa florzinha aqui já tem videoaula no meu canal, viu? É square flor diva. E eu vou estar ensinando pra vocês como eu faço a união do meu square. E eu vou estar precisando de três florzinhas dessa. Pra ensinar vocês como eu faço a união. Vou estar utilizando três florzinhas. Vou estar usando aqui a linha Barroco Max Follow, numeração da cor 95, 36. Em qualquer espaço desse do meu leque, eu amarro meu fio. E subo três correntinhas. Dentro do meu espaço, faço mais dois pontos altos. Com a correntinha, vai ficar três. Faço três correntinhas. Mais três pontos altos. Dentro do mesmo espaço, faço um leque. Faço três correntinhas. Vou dentro do outro espaço, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Dentro do outro espaço do leque, eu faço três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Ou, perdão. E um ponto baixo no próximo espaço. Mais três correntinhas. E faço outro leque com três pontos altos. Separado por três correntinhas. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Três correntinhas. Ponto baixo dentro do próximo espaço de leque. Três correntinhas. Agora aqui, eu faço três pontos altos. Escapou. Três pontos altos. Faço uma correntinha. Tá ficando assim. Faço essa correntinha e já pego outra florzinha. Dou a laçada e faço três pontos altos aqui. Da outra florzinha. Ó. Eu pego, ó. Viro avesso com avesso. Aqui, ó. E venho aqui. Faço uma correntinha. Vou aqui dentro daquele que eu fiz, ó. Do espaço de três correntinhas. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. E venho aqui, ó. Nessa outra flor. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou lá. Na outra flor. No outro square. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Três pontos altos aqui. Dentro do próximo espaço de leque. Vai ficando assim. Agora, aqui, desses três, eu já pulo aqui pro leque do outro square. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Volto aqui e faço os três pontos altos. Vai ficando assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Venho aqui e faço o meu leque com três pontos altos. Três correntinhas, mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Um, dois, três correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui no outro espaço, faço um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha. Tá ficando assim. Depois de feita a correntinha, eu vou, pego minha outra flor. Dou uma laçada na agulha e faço outro ponto alto. Da outra flor. Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Ficando assim. Viro avesso com avesso. Faço uma correntinha. Faço uma correntinha. Vou naqueles três pontos altos. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou aqui nessa flor. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou no espaço de três. Faço um ponto. Três correntinhas. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Faço uma correntinha. Venho no próximo espaço. Faço três pontos altos. Venho aqui no leque da outra flor. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E faço mais três pontos altos. Faço três correntinhas. Três. No próximo espaço, ponto baixo. Três correntinhas. No próximo espaço, um leque. Com três pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Aqui eu vou seguindo agora. Três correntinhas. Ponto baixo. No próximo espaço de leque. Mais três correntinhas. No próximo espaço, faço um leque. Com três pontos altos. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó. É aquela parte do meio. Que ficou só três pontos altos. Venho aqui e completo o meu leque. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E outro ponto alto. Totalizando três. Faço uma correntinha. Vou aqui nesse espaço de uma correntinha que eu deixei. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. E completo o meu leque do outro lado. Com três. Três pontos altos. Dois. Três. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Vou completar esse leque que ficou só com três pontos altos. Venho no espaço e faço três pontos altos. Ficando assim. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse espaço que eu deixei de uma correntinha. Faço um ponto baixo. Faço um. Uma correntinha. Venho dentro desse outro completado do outro lado. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Aí faço três correntinhas. E venho no próximo espaço e faço ponto baixo. Agora venho aqui e faço um, dois. Quando chega no finalcinho, eu gosto sempre de botar duas correntinhas mais folgadinhas. Porque a laçada do ponto baixíssimo já fica como se fosse uma correntinha. Dou uma laçada, puxo a linha e aqui eu já posso cortar a minha linha. Ficou assim. E daqui você já pode começar seu tapetinho. Eu gostei muito desse square, que ele é muito prático. E espero que vocês gostem também e venham fazer a videoaula dessa emenda, dessa união de square. Eu sempre faço assim nos meus. Quando é esse modelinho de flor. Lembrando que já tem videoaula dessa flor no meu canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sempre vou estar trazendo... Trabalhos assim. Fáceis e práticos de fazer e rápidos de fazer. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.